Essa história, ela aconteceu com um amigo meu mecânico, olha, vai vendo, já deixa o likezão aí, compartilha e deixa aqui nos comentários se já aconteceu alguma coisa semelhante com você. Tava na frente da oficina, observando o movimento, de repente vem um cara empurrando a bike com uma corrente na mão, eu falei, vixi, já vem bomba, né, mano? Já entrei lá pra dentro da oficina, fiquei de boinha lá, nesse tempo eu não tava pegando muito trampo, que eu tava lotadão, o cara me chegou, bom dia, opa, bom dia, tudo bom? Bom, cara, você poderia me ajudar? Eu moro em outra cidade e a minha corrente estourou, cara. Você pode fazer um trampinho aqui pra mim, só que é o seguinte, eu tô sem grana, cara, quando eu vim aqui pra cidade, eu pago você. Fala, ó, amigo, eu não costumo fazer trampo de graça, mano, mas eu vou quebrar o seu galho aí, como você mora em outra cidade, vou poder te ajudar aí a fazer isso aí, mas isso aqui eu vou fazer o básico, beleza? Beleza? Combinado? Opa, combinado. Peguei a bike do cara, dei o trampo, remendei a corrente e ainda de bônus, dei uma lubrificadinha. Cheguei pro cara e falei, ó, sua bike tá pronta. Opa, e aí, deu certo? Então, na verdade, vai precisar dar uma atenção legal aí no seu sistema de transmissão, porque tá com muito problema, cara. Você vai precisar aí dar uma revisão mais profunda ou a probabilidade até trocar essa corrente, mas com certeza você usando só uma marcha que não tá fazendo barulho aí, você vai conseguir chegar no seu destino, beleza? Ô, muito obrigado, meu parceiro. E quanto que é? Não, não é nada, não. Pode ficar aí tranquilo. Serviço é cortesia. Tamo junto e boa viagem. Dois mil anos depois, me volta o cara com a corrente de novo na mão. Opa, opa, beleza, beleza? E aí, você lembra de mim? Opa, lembro. É, você veio aqui pra gente, pra remendar a corrente, né? É, então, eu vim aqui pra remendar a corrente. Então, cara, você remendou a corrente aqui, você fez o trampo e estourou tudo a minha relação, cara. Como assim? Eu falei, não, mas como assim? Você conseguiu chegar na sua casa? Consegui, consegui, mas eu fui andar depois, estourou a relação. Não, mas como assim? Eu falei pra você que o sistema de transmissão precisava de uma tensão. Você levou pra revisar? Não, não, não levei porque tinha ficado bom. Falei, não, então. Então, por que que você não levou pra revisar? Não, cara, mas a gente precisa acertar isso aqui, né, velho? O prejuízo que eu tive aqui. Estourou o macaquinho, estourou a gancheira, raio, entortou minha corrente, quebrou meu cassete. E ainda quase fui pro chão, cara. Você que fez o trampo aqui, ó, dá uma moral aí, porque não tem como, eu não vou ficar no prejuízo. Não, mas calma aí. Quanto que eu cobrei? Não, você não cobrou nada. E eu falei pra você que precisava revisar, não falei? Ah, então, por que que você não revisou? Ah, não, mas porque tinha ficado bom. Não, então... Mas faz o seguinte, então, me dá aí o valor da nota fiscal que eu... do serviço que eu fiz pra você, que eu devolvo o valor pra você em dobro. Não, não, mas você não cobrou. Ah, eu não te cobrei? Pô, então, infelizmente, posso te fazer nada, mano. E onde você mora? Ah, eu moro aqui no bairro do lado. Ué, mas você não falou que morava em outra cidade? Ah, era pra poder você fazer aí o serviço na hora, porque se eu falasse que eu era daqui, você não ia fazer. Pô, então você tá agindo completamente de má fé comigo aqui, meu parceria. Ainda você quer dinheiro, reembolsa, hein? De um serviço que, pô, eu fui te ajudar. Ah, meu parceiro, ó, sinto muito, mas pegue suas coisinhas e saia daqui, por favor, porque aqui eu não quero mais você. Fechou? Combinado? Arque com seus prejuízos aí, porque eu fui muito honesto da minha parte em querer te ajudar e agora você vem com essa safadeza pro meu lado. Ó, e pegue suas coisinhas e saia daqui, meu filho. Quero mais papo com você, não. É, galera, vocês acham que vida de mecânico é da hora? É nada, meu parceiro. Às vezes aparece umas bombas dessas, parece até que às vezes algumas oficinas é curva de rio. Só aparece cliente querendo sugar, você acha? O cara foi na oficina do cara, pediu uma ajuda, falou que era de outra cidade. O cara quebrou o galho, ajudou o cara, mano. E o cara deu problema na bike dele e ainda queria que o cara pagasse o serviço. Olha, galera, vou falar pra você. Tem muito cliente bom, graças a Deus, é isso que nos mantém vivo. Mas tem uns clientes que, vou falar pra você, meu parceiro, é de desacreditar mesmo, viu, mano? Tem muita pessoa folgada, mano, que quer ganhar em cima da gente, mano. É, mas é isso, né, mano? Pelo menos eu trago aqui pra minha vida. Aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se faz, aqui se faz, aqui se faz.